Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a passada por cima da CSN Mineração, da operação de fornecimento de minério de ferro, mais de 100 anos de história de produção de minério de ferro, uma das maiores exportadoras de minério de ferro do Brasil, possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. A gente teve uma análise mais aprofundada no segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo, importante para a compreensão da operação como um todo, aqui novamente só um acompanhamento, como comentado na análise passada, a operação vinha com um forte gap, com forte diferença de preço, distanciamento de preço dela, do ativo, para o minério de ferro, o que indicava a possibilidade de fechamento desse gap, da redução do preço da CSN Mineração para alcançar algum nível de evolução próximo do minério de ferro, a gente vê esse movimento levemente nessa direção, na tela, desde a última análise, nada que resolva nem um décimo do problema. No que tange o interesse nativo, continuo vendo o cenário de médio prazo de arrefecimento da economia global, e por conseguinte do minério de ferro, o que deve ter reflexo negativo na operação aqui. A gente tem uma continuidade do aperto monetário nos Estados Unidos e na zona do euro, e a fraca evolução da economia chinesa, mesmo com estímulos, o que mostra justamente o indicativo de que estamos indo para algum tempo ainda de arrefecimento da economia global. Sem encher linguiça, a gente vai direto ao do Diligence, o total produzido na tela, só para a informação, estoque estável, quarter on quarter e year near estável versus o período anterior e o mesmo período do ano passado, o volume de vendas com forte crescimento versus o mesmo período do ano passado e versus o período anterior, mesmo assim, como a receita líquida com queda versus o período anterior, algum aumento versus o mesmo período do ano passado, a receita líquida por tonelada com forte queda no quarter on quarter versus o trimestre anterior e um pouco mais módica quando comparado com o mesmo período do ano passado. Então vendeu muito mais e recebeu muito menos, em grande parte, pela queda no preço do ativo em questão ali, o minério de ferro. Ebitda com forte queda versus o trimestre anterior, leve aumento versus o mesmo período do ano passado, na margem, atingindo o pior momento desse comparativo, em 30 e alguma coisa por cento. Lucro líquido com uma queda de 4% quarter on quarter versus o trimestre anterior, virtualmente estável, e 40% de queda versus o mesmo período do ano passado. Leve alavancagem da operação na tela em 0,03, virtualmente zero, o que tira qualquer preocupação sob possibilidade de insolvência ou aperto aqui na estrutura de capitais da operação, não é uma parte que preocupa. Como dito nas análises anteriores, e que serve, se mantém ali para todos os ativos do segmento, Gerdau, Usiminas, Vale e por aí vai, a questão aqui é mais setorial do que qualquer outra coisa. Eu vejo a continuidade de arrefecimento na economia global no médio prazo, que deve refletir negativamente no preço do minério de ferro. Não vejo motivo para assumir risco nos preços atuais do ativo, especialmente com o descasamento da CSN Mineração versus o minério de ferro, que a gente viu na análise passada. Então, para quem quiser ver, está no vídeo do primeiro trimestre de 2023. Isso dito, continuo sem interesse no ativo por hora, reforço a importância de assistir a análise do segundo trimestre de 2022 para compreender o funcionamento da operação como um todo. E dúvida! Dúvida doutor sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas análises continuidade aí no final de semana. Valeu, galera! Beijão!